Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe. Quem não ia conversar, sabe de novo. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. E agora tem o Elon Musk também. Com o Starlink, né? É. Ah, então, vai rolar isso. Acho que quando você tá... Ah, não, você voltou. Quando você voltou, ele foi pra lá, velho. É, foi isso aí, foi logo depois. Quase cruzou o Elon Musk. Quase. Você imagina, quase no aeroporto. O que você falaria, Muka? Ele já tá cheio de PF. O que eu falaria? Não, o que eu falaria? Se eu tô no aeroporto, ele chega? É. Hi, Musk! Por que você mostrou o dedinho, velho? Hi, Musk! Sei lá, não. Ainda bem que não mostrou. Não é um código universal isso aqui? É, é. Eu acho que é universal, né? Ainda bem que foi o dedinho, né? Se ele tivesse feito outra coisa, eu tava fedido. Não, faz o dedão aqui. Não, eu pensei em outra coisa. É, não, não. Pelo amor de Deus. Sei lá, falei. Hello, Musk. How are you, man? Hi, Brazil. Que merda, hein, Muka? Pô, você é oportunidade de falar com o cara que impacta o mundo todo. O cara que mexe em todo o ecossistema de criptomoedas. Que o Anonymous foi atrás. E você vai falar um... Hello, Musk, Hang Lose. O Anonymous foi atrás dele? E não bastasse um Hang Lose. Ia ser um Double Hang Lose. Talvez o nosso amigo do corte nos ajude mais, porque ele também é um especialista em perder dinheiro com criptos, que nem eu, que você tá vendo. Mas ele tava tweetando muita coisa sobre qual que é a moeda dele, lá de marketing. DodgeCon. É, que daí ele falava, ah, ele tava mexendo com todos os gráficos de criptomoedas e o Anonymous foi lá e falou, irmão, para, tá? E aí, realmente, ele deu uma parada. Isso é meio vacilo dele mesmo. Ele tava meio que... É, ele... Não sei, né? Será que... Eu não sei, eu não posso julgar ele, eu não sei. Bom... Mas eu imagino que... Será que quando ele vê que caiu, ele compra, tipo, eu não sei. Ele tinha tudo na mão dele. Ele fazia o que ele queria. Ele ficava me pulando no mercado. Isso, tipo... Isso. Na bolsa de valores, isso é crime. Você não pode fazer. Só que como o Bitcoin, as criptomoedas não é regulado, então é casa de todo mundo, né? Então, ele tem essas paradas. Por isso que eu fico até meio assim, com a pulga atrás da orelha nessa compra do Twitter, tá ligado? Porque o que ele fala é legal. Tipo, vou dar liberdade de expressão, tá massa. Mas vai saber se não é mais um jogo para ele ganhar mais dinheiro de alguma forma. É uma forma...